FILHOTES SELVAGENS Filhotes são filhotes, e assim como todos os filhotes, tudo o que eles querem fazer é brincar. Crescer nesse enorme playground selvagem envolve muitas brincadeiras novas e excitantes, que além de gerarem confiança, também preparam esses jovens fisicamente para o futuro. Este barquinho da vida natural não é somente uma área de testes vitais para esses filhotes. Também é uma parte importante do crescimento. Sendo assim, é fundamental que quando jovens, esses animais fiquem brinquedos. Os filhotes do gato selvagem africano nasceram escondidos numa toca, e após três semanas ocultos, eles finalmente saem. Até agora, eles tiveram a mãe para cuidar de todas as suas necessidades. Mas agora estão com oito semanas de vida e passam os dias intermináveis se divertindo na área. Os gatinhos são brincalhões por natureza, e essa idade das descobertas é apenas um grande jogo. Mas é um jogo para o qual esses felinos precisarão se transformar em jogadores muito hábeis. Daqui a seis ou oito semanas, eles terão de se defender sozinhos. Os gatos selvagens africanos são animais solitários, e uma vez desmamados, estabelecem seus próprios territórios. É bem provável que jamais voltem a entrar em contato com a mãe, nem se vejam novamente. Mas por enquanto, estão contentes em desfrutar da companhia um do outro. Usar o outro como presa ajuda a desenvolver suas habilidades para rastrear e caçar. Brincar de rastrear e caçar não é apenas divertido, mas também essencial para aprender os fundamentos necessários para sobreviver. Como a maioria dos felinos, os gatos selvagens africanos são excelentes escaladores. Os gatinhos passam muito tempo brincando acima do solo. Todos os dias, eles sobem um pouco mais, o que além de lhes dar um refúgio seguro, também lhes possibilita uma visão abrangente. Com apenas oito semanas, eles têm idade suficiente para uma das brincadeiras mais importantes da vida. Agora, tudo o que eles precisam é de um ratinho disposto. Começa a brincadeira. Isso foi fácil. Aturdido com um rápido sucesso, o gatinho não sabe o que fazer em seguida. Mas o ratinho ainda não está pronto para desistir. Nem está muito afim de brincar de gato e rato com os gatinhos. Porém, mais uma vez, é arrancado sem cerimônia do solo. Por enquanto, o apetite do gatinho por brincadeira é mais forte que sua fome. Sua irmã quer participar. E enquanto ela o distrai, o ratinho foge. Para ele, essa brincadeira só pode ter um fim. Ela quer participar. Ele não consegue entender por que o ratinho não quer brincar. O rato é dele, e ele não quer dividir com ninguém. Tire o olho da bola e você pode perder o jogo. A perseguição é metade da diversão. A menos que você seja um ratinho. O gatinho já está ficando cansado dessa brincadeira. É hora de passar à próxima fase. Ela está se sentindo excluída. Eles só querem ficar por ali. Agora, ela achou um outro amiguinho. É uma aranha caranguejeira venenosa que reage. Enquanto ele está momentaneamente distraído com as gracinhas da irmã e da aranha. E demonstra ser mais do que um petisco. Assim como o Jerry, o ratinho foge. Acabou a brincadeira para ele. Ela ainda está ocupada. Com todas essas pernas, ela não consegue agarrá-la. Finalmente, um petisco. Mas, há um preço alto. A perigosa aranha conseguiu injetar seu veneno tóxico na cara do filhote. E a brincadeira deixou de ser divertida. Ele não consegue acreditar que o ratinho fugiu. E os dois voltam à estaca zero. No Parque Nacional do Serenguete, na Tanzânia, as grandes migrações cessaram temporariamente. O novo capim doce significa que é época dos nascimentos. E até as hienas residentes comemoram esse evento. A sincronia dos novos filhotes é crucial. Todos precisam nascer ao mesmo tempo para suplantar os predadores esfomeados. Também é importante que os recém-nascidos se levantem e andem o mais depressa possível. E um filhote digno é bem capacitado para isso. A época de brincar para esses filhotes é o período mais importante de suas vidas. Significando com frequência a diferença entre a vida e a morte. Alguns nunca superaram esse período. Esses grupos de brincadeira têm um propósito muito importante na sociedade dos gnus. Quanto maior o número de filhotes num grupo maternal, menor a chance de eles serem mortos por predadores. Isto é, há uma chance maior que outro filhote seja comido. Um jovem gnu deve se levantar e correr minutos após nascer. E pode superar uma hiena após uma hora. Brincar e correr em grupo promove o rápido desenvolvimento de sua habilidade para escapar de um predador e acompanhar a manada. Mas nascer em uma grande sociedade tem as suas complicações. As mães com filhotes novos se juntam em manadas mais importantes. E as confusões são um problema em grandes grupos, porque o instinto de seguir faz com que os filhotes se aproximem de qualquer objeto em movimento. Inclusive de um leão ou hiena, até ele aprender a diferenciá-lo. É responsabilidade da mãe permanecer com seu filhote durante um ou dois dias para que o cheiro dos dois se fixe na memória. As hienas são oportunistas por natureza e ficam perto dos grupos maternais. Todos os filhotes são vulneráveis e numa grande manada as oportunidades são inúmeras. Uma grande manada em movimento é uma estratégia de proteção natural para os filhotes. Porque além de estarem protegidos pelo grande número, também é difícil distingui-los entre as muitas barbas brancas da turma. Um macho dominante vigia seu bando. Os jovens nem sempre conseguem se conter e apenas algumas horas após o nascimento testam seus membros recém-desenvolvidos. Essa brincadeira não é desestimulada. Aliás, com frequência, os adultos também não conseguem se conter e participam alegremente. Correr atrás do outro é divertido e qualquer um pode brincar. O macho dominante está um pouco nervoso e faz sinal para que a manada se reúna. Ele captou um cheiro não associado ao seu grupo, hiena. A mensagem é rapidamente passada aos outros. Acaba a brincadeira. A manada rapidamente cerra fileiras, mantendo os jovens junto de si. O grande macho insiste que os vinos comecem a se deslocar. Um filhote se afastou da manada. Ele está sozinho e vulnerável. A hiena se aproxima. O filhote é rapidamente cercado e conduzido de volta à segurança do grupo. Mas agora, onde está sua mãe? Esta se parece um pouco com sua mãe. Talvez não. Mas a mãe o encontra. E após um refresco de boas-vindas... É hora de uma soneca. E é exatamente o que este grupo de hipopótamos... nas margens do rio Luangua está tentando fazer. A não ser este filhote de hipopótamo... que já está um pouco entediado de tomar sol e ficar perto da mãe. Ele quer sair por aí. Afinal de contas, esta é a idade das descobertas. A mãe não está nem aí. Está procurando um lugar para tirar uma soneca. É hora de explorar. Aí vem uma tonelada e meia de músculos, principalmente. E se não for a mamãe, é realmente apavorante. E para quem acha que os hipopótamos não conseguem se deslocar depressa... Há muitas criaturas estranhas do ponto de vista de um filhote de hipopótamo. E encontrar alguns do mesmo tipo também pode ser intimidante. A vida longe do lado da mãe pode ser um pouco apavorante. É melhor buscar segurança na água. Nada como um dente sensível para deixar alguém de mau humor. Seu primeiro dia brincando não foi tão divertido quanto ele esperava. Uma manada de animais estranhos se dirige à praia dos hipopótamos. Não é comum para os hipopótamos ficarem cara a cara com animais maiores que eles. E ele não vai ficar por perto para avaliar. Ele está no comando. É sua tarefa mantê-los afastados. Mas não parecem assim tão perigosos. Nada de chegar muito perto. Também há um do seu tamanho. Só um pouco mais perto. Já que foi até aí... É melhor cair fora. Mas ele é um hipopótamo. O mamífero mais perigoso da África. Ele não se apavora facilmente. Bem, não tão facilmente assim. Os elefantes estão indiferentes e satisfeitos em beber água sob a observação atenta do filhote e sua mãe. Lentos. Esses filhotes de leopardo também estiveram sob observação atenta durante as primeiras seis semanas de vida. A mãe ficou de olho neles, observando sua transformação tranquila de gatinhos indefesos... A adolescentes desajeitados. Os filhotes estão bem mais velhos agora. E embora ainda dependam da mãe para quase tudo, eles passam os dias brincando. Explorando os vários aspectos excitantes oferecidos pelo seu território aqui em Muntumalunga. A mãe ainda fica de olho neles. Mas, lhes dá o espaço exigido por essa idade das descobertas. Eles se dão bem. São unidos. E cada um recorre ao outro em busca de apoio e afeição. Em breve, eles terão de se separar e partir sozinhos. Cada novo som significa uma nova aventura. Algo que precisa ser investigado. O barulho acima não pode ser ignorado por muito mais tempo. O pequeno macho decide que é o cara certo para a tarefa. Os calaus barulhentos estão no alto da árvore. Ele não desiste. Sua técnica para escalar melhorou com a idade. O calau está tão curioso quanto o pequeno filhote. Mas decide ir embora. Virar-se pode ser problemático. Não há como voltar. É preciso continuar. É uma situação da qual não se pode sair vencedor. Não se pode ir nem para trás, nem para frente. Só resta uma direção. Para baixo. Deixemos para lá os calaus. É muito mais divertido brincar com alguém de sua espécie, como sua irmã. Ao nível do solo. Os leopardos são animais solitários. E uma vez completamente desmamados, esses filhotes vão se separar para estabelecer seus próprios territórios. Mas até lá, eles vão ser juntos como uma família unida e colher os muitos benefícios obtidos com as brincadeiras. E assim como os leopardos, todos os filhotes precisam dessa fase para que deixem de ser animais indefesos e se tornem completamente adultos. É uma época de aventuras. É uma época de aventuras. E desafios. Mas, acima de tudo, brincar para todos os filhotes é uma das épocas mais importantes de suas vidas. É quando eles aprendem as habilidades que necessitarão quando adultos. Época de muita diversão, antes que o lado sério da vida se imponha. Versão Brasileira Versão Brasileira Versão Brasileira Versão Brasileira